Nós da EPSMEL somos uma instituição da área social que atende 1.263 crianças e adolescentes no serviço de convivência e aprendizagem profissional. Tem um fundador que nos deixou um grande legado, um carisma que nos apaixona. Tem as atividades daqui de dentro, como dança, por exemplo, esporte, várias coisas que englobam para o nosso desenvolvimento. Gosto de dar aula de inclusão digital, de jogar futebol e eu gosto porque é bem interativo, legal e divertido. Eles gostam muito da comida, daqui, dali sempre falam para a gente que está uma delícia a comida. Aprendi a fazer uma labagem, ter mais convivência com as pessoas. Gosto muito daqui, venho todo dia, não gosto de faltar. Aprendi a fazer amigo, gosto dos professores, principalmente da comida. Aprendi e aprendo muita coisa lá que com certeza eu vou levar para a minha vida. E uma das coisas que mais me surpreende da equipe, dos professores, da direção, é a capacidade de acreditar em cada aluno. É muito bom você se sentir acolhido e se sentir realmente especial no lugar que você gosta. O trabalho do dia a dia, com jovens, com adolescentes, eu acho que a Episnel é uma grande potência do ensinamento aqui em Londrina, no norte do Pará. A primeira oportunidade de trabalho, não só dos meus filhos, é como a minha também, que aqui a Episnel foi meu primeiro emprego fora de casa. Sinto muito bem, fui muito bem acolhida e gosto muito, eu gosto, eu amo muito os serviços que eu faço. A Episnel, ela ajuda as crianças, adolescentes e jovens, o quanto ela faz diferença. Em noite de criança, o Vitor está no meio, que é o meu filho. Quando ele entrou aqui, ele era outra que fez, hoje, ele mudou a cabecinha dele, e que o projeto é tudo para ele e ele tem os sonhos. A meditação, o respeito, o trabalho com o operador. Agora, na pandemia, está meio complicado, nós tivemos que rever todos os nossos paradigmas para poder desenvolver esse trabalho, para continuar mantendo esse contato com as famílias. Então, é importante a flexibilidade e a solidariedade mais uma vez. A preparação dos sonhos. A epidemia, noite e dia, da utopia. E aí, depois, a comunica até à medida que ela fez, nós fizemos o vídeo. E aí, aí, daí talvez seja ele, pode ser ele. Ok, mas eu vou Marketür. E aí Obrigado.